E olha, aqui em Curitiba a polícia fez hoje em cedo uma apreensão de maconha, aliás uma apreensão curiosa. Vamos dar uma olhada aqui, Thais? Veja onde era cultivada a droga, dentro de um armário com sistema de ventilação e iluminação, isso mesmo. Dentro, 23 pés de maconha. O rapaz foi preso, a polícia chegou até ele através de várias denúncias anônimas. A princípio o rapaz vai responder pelo crime de apologia ao uso de drogas.